Imagine você, piloto, que vai finalmente estrear na Fórmula 1 e vai fazer sua estreia na corrida em seu país, diante de sua torcida. Faz o primeiro treino livre, mas é demitido antes do próximo treino. É essa a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Il Bueno e este é o Butikin GP. O piloto japonês Masami Kuashima completa 72 anos hoje, no dia 14 de setembro de 2022. Ele começou sua carreira correndo em campeonatos locais e, em 1973, foi para a Europa, onde começou a disputar campeonatos de Fórmula 3, conquistando um pódio. Em 1974, disputou algumas corridas na Fórmula 2 sem muito destaque. Em 1975, conseguiu dois segundos lugares nas duas provas que disputou em sua terra natal pela Fórmula 2000 japonesa. E em 1976, a Fórmula 1 pela primeira vez iria sediar uma corrida na Ásia. Bem diferente do que é hoje, né? A corrida seria no Japão, em Fuji, a prova que encerraria o campeonato daquele ano e definiria o título da temporada entre James Hunt e Nick Lauda. Naquela época, as inscrições de equipes e pilotos eram por corrida. Ou seja, cada corrida, as equipes e pilotos tinham lá que fazer suas inscrições e não era como é hoje que se inscreve para a temporada toda. E era muito comum que pilotos e equipes locais se inscrevessem só para disputar a sua corrida de casa. E algumas equipes, precisando aí de dinheiro, até vendiam seus cockpits para pilotos locais pudessem correr. Aqui no Brasil, por exemplo, o piloto Luiz Pereira Bueno, que não é meu parente, pelo menos não que eu saiba, fez sua única corrida na Fórmula 1 no GP do Brasil de 1973. E isso acontecia em vários países. A África do Sul, por exemplo, era muito comum. Tirando ali o Jody Schechter e o irmão dele, o Ian Schechter, os outros 23 pilotos sul-africanos que já correram na Fórmula 1, quase que 100% deles, 100% das participações deles são em GPs da África do Sul. O GP dos Estados Unidos também era muito comum, o GP do Canadá, isso também era muito comum. E para o primeiro GP do Japão, é claro, Masami Kuashima queria correr, até porque nunca tinha corrido um piloto japonês na Fórmula 1. Ele tinha um acordo com a equipe Run, que era uma equipe que comprava carros da Brabant, outra prática que era comum na época. Algumas equipes menores compravam chassis de outras equipes para poder correr. Mas a equipe Run enfrentava alguns problemas na justiça e teve até seus carros apreendidos. Mas acreditava-se que iria se resolver tudo antes da corrida do Japão, o que acabou não acontecendo. Então, ele conseguiu uma vaga na equipe Wolf-Williams, na época que o Frank Williams tinha vendido a equipe Williams para o empresário Wolf, que não é o Toto Wolf. Então, ele fez o primeiro treino na sexta-feira e marcou um tempo 3 segundos e meio mais lento que o seu companheiro de equipe, Arturio Mesário. Seu desempenho não agradou os seus patrocinadores, que simplesmente decidiram ir embora e não pagaram mais o Frank Williams pelo cockpit. E já que estamos falando em patrocinadores, Eu quero pedir para vocês para ajudarem a patrocinar a carreira de um jovem piloto que está começando sua carreira no kart. O nome dele é Murilo Rocha, de apenas 12 anos. E ele está fazendo uma rifa para custear a sua participação no Campeonato Brasileiro de Kart. O vencedor leva um macacão autografado pela lenda da Fórmula Truck, Djalma Fogaça. Eu vou colocar o link para participar da rifa aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário ali fixado. Então, bora colaborar, galera. Bora também seguir o Murilo nas redes sociais e dar força para esse jovem piloto. Bom, voltando à nossa história, já que o patrocinador não pagou, o Frank Williams chegou para ele e falou Ô, Kawashima, seu patrocinador foi embora, não pagou, então você está fora. E aí, deu o cockpit da Williams para o piloto Hans Binder, que andou apenas meio segundo mais rápido que o piloto japonês, se classificando na última posição do grid e acabou abandonando a prova. E se o Kawashima não conseguiu correr, outros três pilotos japoneses conseguiram. O Takahara Noritake, na surtis, que terminou a corrida na nona posição. O Masahiro Hassemi, que terminou em décimo primeiro pela equipe Kojima, que foi também uma equipe japonesa que se inscreveu só para essa corrida. E o Kazuoshi Hoshino, pela Tihel, que acabou abandonando a prova. O Kawashima não teve mais chances na Fórmula 1 e voltou a disputar campeonatos de fórmula no Japão até 1978. E depois virou gerente de equipe no campeonato japonês de GT. E esse foi, contratado em um dia, demitido no outro, no Boutique em GP. Se você gosta de histórias da Fórmula 1, comece com a bem de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você ver algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador, que além de você nos ajudar, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp, você concorre todo mês a uma camiseta exclusiva da nossa loja e também a uma assinatura do F1 TV e vai receber em troca lives exclusivas aqui no canal. A gente vai fazer live exclusiva apenas para os apoiadores do canal. Certo, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho